Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, olha aqui pessoal, em Kixeramubim A Serrinha de Santa Maria aí, a Serra de Santa Maria Como é que tá aqui bonito aqui ó, a chuva vindo em direção aqui, o açude das flores Esse açude quando sangue, as águas vão pra Kixeramubim Olha aqui ó, temposão tá bonito, tá se formando Vai vir chuva pra Kixeramubim, se Deus quiser Aqui aquele cheirinho de mato verde, né Pra quem conhece aí, quem é do interior, bom demais E aí ó, a Serra ali ó, aquela região ali Tempo ó, olha o jeito que tá aí ó Aqui é no sertão central, em Kixeramubim, hoje é 25 de fevereiro Já são 12 horas do dia, e tá desse jeito viu Que Deus mande chuva, pra esses assuntos tudo sangrar, se Deus quiser Compartilha e deixa seu like Olha a riqueza aí ó Lá no fundo ali ó, é o açude das flores ali ó Então toda água que cai nessa pera, essas serras aí, pro lado de cá A gente tá tudo pra aí ó Show, valeu Show, valeu Show, valeu Show, valeu Obrigado.